Quero todos vocês comigo, fechou? Vamos lá Mesmo se começar a doer, não é para baixar o braço, tá gente? Vamos lá, vai Agora já era, já não dá mais pra esconder Todos já sabem o que sinto por você Nossos momentos não são como qualquer um Minha mente embala como um déjà vu E olha que eu prometi, não me apaixona Mas quando você ficar difícil eu me virar Seus olhos quando encontram com os meus Meu corpo desliga quando toca o céu Aí sim, que dá pra lhe ter Então não bem, todos juntos nesse filme E te derrubar Vou ter promessas sobre esse Tal de amor São alívio para que eu não sinta a dor Com o que eu não sinta a dor Obrigada que sobe, vocês são foda Vamos mais uma vez? Que ficou bonito demais, vamos lá, vai Agora já era, já não dá mais pra evitar A cada segundo eu só penso em te ligar Nossos momentos não são como qualquer um Meu corpo flutuando Meu corpo flutua e eu relaxo E olha que eu prometi, não me apaixona Mas quando você ficar difícil eu me virar Seus olhos quando encontram com os meus Meu corpo desliga quando toca o céu Então vem, vamos juntos nesse filme Então vem, vamos juntos nesse filme de terror Você promessa sobre aquele final de amor Esse é um alívio para que eu não se enganou O que eu não se enganou O que eu não me promessa sobre esse tal E esse tal de amor Ficou bonita, hein?